Música 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 Que nada que eu vou fazer O melhor é do que a rosa, olha que laranja, olha a viagem das cores, as cores é massa, isso é show porque é a cor da tela, mas a cor da luz, é lindo, que massa, que verdão, vermelho é muito raio, olha 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 o glvinho fica roxo, O viário, o viário é maravilhoso. A direita ficou bonita, ficou viva. Uh-huh. Cool. Uh-huh. Ah, agora vou ver no passo. Um.